A economia da África do Sul tem um histórico complexo marcada por períodos de crescimento robusto e desafios significativos. Desde o final do Apartheid, na década de 90, o país tem passado por várias transformações econômicas, refletindo tanto oportunidades quanto desafios estruturais. Segundo Joseph Stillen, caleador do Prêmio Nobel da Economia, em seu livro Globalização e Seu Descontentamento, economias em desenvolvimento como a sul-africana enfrentam um caminho ambíguo devido à globalização e às pressões internas por equidade e desenvolvimento. Olá, esse é mais um vídeo do Canecio.na África. Hoje vamos ver a economia de um dos gigantes da África. Logicamente estamos a falar da África do Sul, um país que tem se desenvolvido bastante e que hoje em dia está na lista dos países sobre-desenvolvido. Se inscreva no canal, ative as notificações e lembre que o canal depende do seu like. A economia sul-africana foi historicamente dominada pelo setor mineral, especialmente ouro e diamante, desde o século XIX. Autores como William Boehner discutem como o bom início dos recursos minerais mudou a economia e a sociedade sul-africana. Este setor foi crucial durante o Apartheid, sustentando uma economia altamente desigual e segregada. Com o fim do Apartheid na década de 1990 e a extensão da democracia, a África do Sul embarcou em um processo de reformas econômicas. Tandik Kandawi, no seu livro Africa Economic Policy Institutional Performance, argumenta que as reformas econômicas após o Apartheid visavam transformar uma economia estruturada em torno de recursos minerais em uma economia, mais diversificada e inclusiva também. Apesar do desesforço diversificado, a África do Sul ainda enfrenta desafios significativos, incluindo alta taxa de desemprego, desigualdade persistente e uma infraestrutura desigual. Mamod Mandani, em uma das suas obras, argumenta que a herança do Apartheid continua a moldar a distribuição desigual de recursos e oportunidades econômicas no país. A agricultura e o setor de serviços têm crescido, refletindo uma tentativa de desificação econômica. Por exemplo, o turismo tem mostrado potencial como um setor emergente, beneficiando-se da rica diversidade cultural e natural da África do Sul. Autores como Raj Patel, em uma das suas obras, discutem como a agricultura pode ser um vetor crucial para o crescimento econômico sustentável. Nos últimos anos, a economia sul-africana enfrentou desafios adicionais, como instabilidade política, flutuações nos preços dos commodities e incertezas econômicas globais. Autores como Daru Ansemoglon e James Robson argumentam que instituições eficazes e inclusivas são fundamentais para o desenvolvimento econômico sustentável, algo que a África do Sul continua a buscar. Olhando para o futuro, a África do Sul enfrenta o desafio de equilibrar a necessidade econômica com a redução das desigualdades históricas. O sucesso dependerá de políticas econômicas bem-sucedidas que promovam a inclusão social, fortaleçam a infraestrutura e atraiam investimentos sustentáveis. Autores contemporâneos oferecem insígnios sobre a desigualdade econômica e as políticas redistributivas que podem formar o caminho a seguir para economias como a da África do Sul. Em conclusão, a evolução da economia da África do Sul reflete uma jornada complexa de desafios e oportunidades desde o fim do aporteiro. Como a base histórica na mineração, o país tem buscado diversificar sua economia e enfrentar desafios persistentes de desigualdade e infraestrutura. O futuro da economia sul-africana dependerá da capacidade do país de implementar políticas econômicas inclusivas e sustentáveis que promovam o crescimento equitativo e a prosperidade douradora para todos os seus cidadãos residentes no país. Vale lembrar que a África do Sul só tem crescido e a sua estabilidade política tem avançado bastante a economia do país e também podemos dizer aqui que as maiores empresas africanas são sul-africana e tem suas sedes instaladas na África do Sul. Tchau! Tchau!